Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Uma das várias pequenas palestras dadas por Suami Akhilananda, na estação de rádio em Rhode Island, nos Estados Unidos. Esta palestra foi dada em 10 de fevereiro de 1947 e publicada pela Revista Global Vedanta. Meus amigos, o problema das emoções é muito sério na vida de muitas pessoas. Se as emoções não são controladas ou reguladas, não podemos viver uma vida saudável. Hoje, a maioria das doenças se origina na condição perturbada da mente. Algumas podem não serem causadas pelas emoções, mas são consideravelmente afetadas por elas. Contudo, muitas doenças orgânicas são originalmente funcionais devido a desordens nervosas. Os nervos são perturbados por conflitos e perturbações emocionais. Nós não podemos ser felizes, nem podemos ter corpos saudáveis, a menos que as emoções estejam quietas. Algumas emoções são primitivas. Elas são desejos primários, tais como o desejo pelo prazer, expressão sexual, autopreservação e autoexpressão. As emoções secundárias que surgem destas são raiva, cobiça, ódio, inveja, ciúmes, amor, afeição, etc. Muitas pessoas não podem controlar facilmente seus desejos primários porque eles funcionam sem nosso conhecimento. Eles são parte da nossa constituição mental. As emoções secundárias surgem das emoções primárias e do contato com o mundo. Contudo, ambas as classes de emoções primárias e secundárias podem ser controladas e direcionadas corretamente. Muitas pessoas pensam que se tornam egoístas ou com raiva por causa de outros. O mundo cria nossa raiva, portanto, amigos, colegas de trabalho, empregados e empregadores são culpados. Nós dizemos que eles se comportaram de tal maneira que nós ficamos com raiva. Nós tentamos minimizar nossas próprias fraquezas. Não importa quão real a causa do sofrimento possa parecer. Contudo, a fonte real do problema está dentro de nós. De fato, nós podemos controlar nossa raiva e ódio. Estas emoções são parte de nossas próprias mentes, não parte do mundo. Elas são expressões e reações de nossas mentes. Consequentemente, o sistema nervoso é afetado e nós adoecemos. O coração, as glândulas e o sistema circulatório são afetados. E isto é causado diretamente pela perturbada condição mental. Nós devemos tentar controlar-nos e não culpar o mundo. Não existe situação ideal na vida, família, trabalho ou outro. Sempre existirão dificuldades em algum lugar. Portanto, devemos mudar a nós mesmos, sabendo que os outros não têm apenas fraquezas, mas também boas qualidades e tendências. Devemos tentar ignorar suas fraquezas e condição perturbada ao lidar com elas e reagir a elas de uma maneira oposta. Algumas pessoas podem reclamar que certas pessoas são muito irritantes e perturbadoras. Apesar disto, devemos reagir com amor, afeição e simpatia e revelar suas boas qualidades e tendências. Elas também são manifestações de Deus e filhos de Deus como nós somos. Isto é verdade para os nossos colegas, amigos e parentes. Nós devemos ver o lado bom das pessoas e irradiar nossas próprias boas tendências neles. Buda disse que um homem vença a raiva pelo amor, que ele vença o mal pela bondade. Jesus nos deu o mesmo pensamento quando disse Amarás teu próximo como a ti mesmo. Por isso, devemos lembrar que nossos colegas, amigos e parentes são verdadeiras manifestações de Deus e deveríamos ver sua natureza divina. Se nós cultivarmos nossas boas tendências e ignorarmos suas más tendências, paz mental será criada dentro de nós. No momento que expressarmos nossas boas tendências, os outros manifestarão qualidades boas, elevadas e nobres. Em nossa própria experiência, vimos isto acontecer várias vezes. Neste mundo, raramente encontramos simpatia e o amor é raro, mas quando as pessoas sentem amor e simpatia em nós, elas reagem de uma maneira nobre. Contudo, nem sempre podemos revelar as boas qualidades de outros, mesmo expressando simpatia e generosidade por eles. Mesmo assim, permaneceremos em paz e livres de perturbações, pois nossas mentes estarão cheias de nobres qualidades. Isto fará nossos nervos calmos e quietos. Através da cultura das práticas espirituais, podemos transformar nossas emoções primárias ou desejos primitivos. Não estamos propondo que elas sejam reprimidas. Elas podem ser transformadas. É verdade que a repressão das emoções pode criar desordens nervosas e consequentes doenças funcionais. Mas a cultura das práticas espirituais de meditação, oração e o direcionamento das emoções para Deus estabelece um harmonioso estado mental. As emoções primárias e secundárias, tais como o desejo sexual, o princípio do prazer, autoexpressão, medo, ódio, raiva, inveja e ciúmes, são transformadas. Somente então podemos ter um estado de paz mental. Nossos conflitos de emoções desaparecerão. Os nervos se tornarão fortes e teremos felicidade nesta vida. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas. Que o bem, o bom e 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 o bom.